E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal BelsaLogic, a gente vai falar sobre um bicho bastante legal, se trata não mais nada menos do que o nosso amigo aqui, o nosso dragão de gola, ou seja, o nosso lagarto de gola, e a gente vai falar sobre ele agora. Com certeza vamos lá falar lá dentro, porque tá frio, tá nevando pra caramba, acredita ou não, hoje é o segundo dia oficial da primavera, e olha aí, natureza da neve pra gente, em vez de flores e calor. Onde eu moro aqui é bastante louco. Não é um dinossauro, falando nisso, esse carinha aqui ficou bastante famoso depois do filme Jurassic Park, o Dila Fossauro foi um dos primeiros predadores a andar na terra, agora aqui eu não quero estragar a infância de vocês, espero que não, mas o Dila Fossauro não tinha veneno, tampouco tinha gola, e o que mostraram no filme era bem pequeno, na vida real ele ficava bem maior. O que acabou acontecendo no filme, eu acho que eles só botaram a gola e o veneno pra assustar mais, na minha opinião eles não comprovaram isso no filme, mas também o que eu acho é que como eles botaram o DNA de saco pra completar o DNA do dinossauro, eles acabaram também colocando o DNA desses carinhas aqui, também um DNA da spinning cobra, que é a cobra que cospe veneno, né, então a gente formou o Dila Fossauro do filme, mas na vida real ele não tinha isso, mas era um dinossauro também é bastante assustador. Bom, falando desse carinha aqui, esse é um carinha carnívoro, ele não come plantas, ele come insetos, pode comer também rã ou sapinhos pequenos e também até roedores, né, ratinhos. Esse carinha aqui é novo ainda, ele é pequeno, eu tô cheio de arranhão aqui porque ele tá me arranhando bastante, ele não está acostumado comigo ainda, esse cara aqui nunca vai me morder, em caso seja a última coisa da vida dele que ele tenha que fazer, mas até esse tempo a todo aqui que ele tá tentando correr na minha mão ele não tentou morder nem nada. Esses caras aqui, o que a gente gosta de falar em Pernambuco, eles são bastante ocados, ele tem bastante ocado, é uma pessoa que basicamente assim, ou seja, ele tem, ele fala bastante, ele quer ir partir pra cima pra briga, mas ele acaba não fazendo nada disso. Se tem um predador na vida real que ele quer escapar dele, ele vai correr com as patinhas de trás dele, apesar que ele tem quatro patas, ele pode correr com as patinhas de trás, ele vai correr pra cima, ele vai abrir essa gola dele assim, bem aberta e ele vai pra cima, ele pode até subir em cima de você. O que ele tá tentando fazer é assustar você, então se ele conseguir, beleza pra ele, então se acabar não acontecendo e o predador ainda quiser comer ele, ou seja, que pegar ele, o que vai acabar acontecendo é que ele vai correr com essas três patinhas, as duas patinhas de trás, ele vai subir na primeira árvore que ele encontrar no caminho, né? Um animal que é arbórico, eles vivem a maioria das partes da vida deles nas árvores, então é um animal que a primeira chance que ele tiver ele vai subir na árvore pra se proteger, mas é um animal bastante legal. Aqui ele tá assim, se encorou um pouco, esses caras aqui são encontrados no norte da Austrália e também eles são encontrados também no sul da Nova Guiné, ou seja, nesse tempo agora a maioria deles já estão sendo criados em cativeiro, estão sendo produzidos em cativeiro, né? Mas a maioria deles ainda são transportados de lá, nem tanto como da Austrália, o da Austrália tem um laranja mais forte na gola dele, isso aqui é provavelmente um dragão de gola da Nova Guiné, eu não sei bem ainda, é um macho, eu estou certeza, mas ele está novo ainda, esse carinha chega aqui a 87 centímetros, não sei se eu falei certo, mas ele chega a ficar maior, bem maior do que isso aqui que eu tô na minha mão e não bebi ainda. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje que eu coloquei pra vocês, eu falei que tinha um animal bastante legal pra mostrar pra vocês hoje, um dos animais do meu sonho, então faz um favorzinho aí, compartilha o vídeo aí com seus amigos aí que ainda não viu esse animal, nem sabe ideia que esse animal existe aí, compartilha com os amigos aí, beleza? Então até o próximo vídeo que vai ser bastante louco, então vocês não têm ideia do que eu tô trazendo pra vocês aqui no próximo vídeo, beleza? Semana que vem. Mas a gente vai colocar uns vídeos aqui alimentando as carangueiras, alimentando os animais, e daí semana que vem eu tenho um vídeo bastante louco pra vocês. Fui!